A polícia civil, por meio da 9ª DP, que é do Lago Norte, iniciou um morador de Braslândia, morador lá do Incra 9, por estelionato. Esse sujeito, há vários anos, estava praticando um golpe no Lago Norte. Ele agia da seguinte forma. Ele ia até as residências, ele deixava um cartão se apresentando ali como técnico em eletrônica e oferecendo o serviço de manutenção de eletrodomésticos. Quando o morador precisava de algum serviço ali, acabava que entrava em contato com esse técnico, ele negociava um valor, cobrava uma entrada, ia até o endereço e retirava o equipamento. Acontece que ele pegava a entrada, o equipamento ali e desaparecia. Foram mais de 25 ocorrências da mesma forma, a mesma forma de agir. Inclusive, se você foi vítima e identificou a forma de agir, entre em contato com a polícia civil porque esse senão natal já está identificado. A polícia, então, começou a investigar, localizou a casa dele e no imóvel foram encontrados vários eletrodomésticos ali. Inclusive, foi necessário um caminhão para transportar todos os produtos da residência dele em Braslândia para a 9ª DP no Lago Norte. As investigações continuam, mas ele está indiciado e se condenado ali quando o inquérito chegar à justiça, ele pode pegar até 10 anos de reclusão.